É, DS Store. Tu usa Mac, Cadu? Eu uso, aham. Ah, tá bem. Tu já comitou... Ah, tu mandou pra lá, inclusive, o diretório do projeto, né? É, coloquei tudo. Tá tudo. Ah, entendi. Tá. É, vamos dar uma revisada aí no teu projeto. Deixa eu ver aqui, Cadu. Qual que é o projeto mesmo, Cadu? É, projeto aula 5. Acho que vai lá nos repositórios ali. Aí, acho que tem... Nos repositórios ali tem animat e aí tá ali dentro. Tá de todas as aulas, né? Cada aula que foi feita um exercício, eu coloquei ali. Animat. Ah, tu colocou todos eles dentro do mesmo workspace, na verdade, né? Isso, fiz assim, aham. Ah, entendi. Aí qual deles é aqui? O da aula 5 ali. Entendi. Aí eu tenho que clonar todos esses caras aqui, entendeu? Ah, tá. O ideal é tu criar um repositório pra cada projeto, sabe, Cadu? Porque se eu clonar agora, você vai dar um, tá? Todos os teus projetos, entendeu? Aí esse aula 5 que tu falou, né? Isso, aham. O que eu posso fazer aqui é fazer um download desse cara aqui, entendeu? Desse projeto. Senão eu vou ter que clonar todo mundo, baixar todo mundo aqui. Tá? Mas... E também não tem por que eu baixar todo mundo aqui, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no que tu fez, tá? Tá bom. Vamos lá. Bom, vamos lá. No pom, como é que o Cadu fez aqui, né? Eu acho que o nosso pom, ele já tá ficando meio tradicional, né? O Cadu usou o Lombok aqui pra te não fazer o headset, provavelmente, né, Cadu? Só que eu não consegui usar. Na verdade, eu coloquei ali a dependência, mas daí eu até tava procurando pra ver como fazer pra rodar, né? Até fiz a instalação ali, mas não consegui fazer funcionar. Na verdade, na verdade, Cadu, é só tu fazer assim, ó. Depois a gente entra nesse mérito aí, tá? Mas beleza, aqui, ó. Voltou a dependência que a gente vem usando agora do projeto, que daí já acabou virando meio padrão, né? Vamos ver lá nos testes do Cadu. Vai direto pros testes do Cadu aqui, ó. Tá? Classe. É, acho que eu fiz dois testes ali, ó. De dicionário e digital, né? Tá, do ADD, criou um médico, criou um médico, setou os dados do médico, inclusive o Enum dele aqui, que é um estado de Minas, né? Adicionou o médico ao serviço, o ADD, ele adicionou na classe. Depois viu o tamanho da lista pra ver se o tamanho era 1, né, Cadu? Beleza? Esse foi teu teste, né? Isso foi teu teste. Teste 2, que é o teste de edit. Ele adicionou um cara, fez um find-by-ed naquele cara, né? Deu um set de profissão pra mudar a profissão dele, que era pediatra, agora virou ortopedista. Deu um edit nele, onde ele deve ter editado lá na lista, né? Depois eu vou entrar nele lá pra ver. Fez um find-by-ed de novo nele e viu se a nova profissão dele agora é ortopedista. Perfeito, tá? Legal, 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 legal. Tá, então fez os testes do ADD e do edit. Já tá ótimo, tá, Cadu? Ficou bem legal ali, tá? Deixa eu entrar aqui nos teus métodos, ó. O Cadu já usou lá, então, ele criou a entidade médica, tá? Nessa tua entidade médica, Cadu, no lugar de tu ter essa montoeira de get set aqui, ó, tá? No lugar de tu ter essa montoeira de get set, com o Lombok, o que que tu faz, ó? Vou te mostrar aqui numa classe minha qualquer, tá, Cadu? Vou pegar a aula calculadora. Tinha um binho lá de calculadora, eu acho, né? Aqui, ó. Ops, errada. E tinha um binho de calculadora, né? Não, a calculadora não tinha, na verdade, calculadora era só serviço e tipo primitivo, né? Qual que era aquele? Cru de paciente, né? O paciente tinha um cara que é igual ao teu médico, ó. Vou abrir o meu paciente, né? O que que esse cara faz, o Lombok? O que que ele faz, Cadu? Tu dá uma arroba aqui em cima, ó. Arroba set, tá? É, que o meu não deve ter aqui também, cara. Acho que tu dá um arroba set aqui, um arroba set, arroba get aqui, tá? Ah, tá. Na verdade, eu até tentei colocar com isso daí, só que daí ele não deu um erro ali, daí eu peguei, ah, não sei se deu certo a instalação ali, como eu fiz. Não, era pra dar, cara, era pra dar certinho, não era pra ter problema, tá? Na verdade, na verdade, é um arroba data que tu coloca aqui em cima, ó, tá? Tô até consultando no outro aqui, ó. Um arroba data, arroba two streams, esses dois caras pra tu fazer os métodos. Tu tem o build também, né? Eu acho que o... Tem o build também, também. Esse cara aqui, ó, arroba data. É que nesse... Ah, desculpa, nesse projeto aqui eu não tenho a dependência do Lombok, né? Tá? Então tu colocaria a dependência do Lombok e arroba data, que daí ele faria aqueles caras ali, tá? Ah, beleza. E etc. Mas, cara, como eu falo em Lombok, por hora, deixa bem verboso assim, tá, Cadu? Pra gente fazer um entendimento mais completo do negócio, tá? Então não tem problema. Por hora ficou bacana assim, tá? Deixa eu dar uma olhada na tua outra classe lá, ó. Então, o que o Cadu fez aqui? Que legal, ele criou um Enum pra conselho também. Ó, isso eu não tinha nem pedido, Cadu, que se avançou ali, né? Ó, o que é um Enum, galera? O Enum é uma classe, como se fosse uma classe em Java normal. Só que no lugar de eu ter aqui a palavrinha classe, eu tenho a palavrinha Enum, que é um Enumerator, é uma numeração, é uma série de dados padronizados, tá? Então o que ele criou aqui, ó? O CMS, que é o Conselho Nacional de Saúde, e o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, né? Então aqui ele diz, olha, é como se eu tivesse dois atributos constantes, tá? E esses caras, o que eu faço? Eu tenho um método aqui, ó, que eu posso pegar aqueles meus caras, né? Que ele deixou meio público, né? Então de fora, se ele fizer assim, conselhoprofissional.type.crm, ele tá pegando esse cara aqui, ó, Conselho de Medicina. Se ele fizer um Get Description, aqui um Get Descrição, ele tá pegando a descrição do Conselho Regional de Medicina, tá? Então, pô, ficou bem legal, tá, Cadu? É isso aí mesmo, tá? E Type é a mesma coisa, né? Que é Estado, né? Então Estado, eu não preciso ficar botando SC pra cima e pra baixo, ou chamar de 1, 2, 3 os estados, né? Eu uso o Enum, que com o Enum, de fato, eu uso as siglinhas aqui, ó. Aí eu só faço EstadoType.sc, né? Então vamos olhar aqui nas classes dele, ó, na classe concreta dele, como é que ele usou o Enum aqui pra setar um Estado, por exemplo. Ele usou lá na classe de teste, né, Cadu? Vou voltar lá na classe de teste pra mostrar pra galera. Voltar lá na classe, então ele usou, ó, Estado.ac, então ele tá dizendo que esse cara aqui é do Acre, tá vendo, ó? Legal, ó, EstadoType.ng, ele tá dizendo que esse cara aqui é de Minas. Olha que claro que fica isso num código, né? O que ele tá dizendo, ó? Médico.estadocrm recebe, ó, EstadoType.mg. Pô, olha que legal, cara. O cara já deve ver bem claro que é um cara de Minas, porque tem o Enum aqui certinho e tal. Então ficou muito legal. Fica um negócio muito simples, assim, né? Então eu não preciso usar aquelas coisas que eu não sei o que é um código pra Estado, um número pra Estado, uma coisa maluca, assim, né? Então eu consigo usar um negócio bem padrão, tá? Muito legal, parabéns aí, tá, Cadu? Outra coisa aqui, vamos dar uma olhada nas implementações do Cadu. Vamos lá, criou a lista de médico, inicializou a lista de médico lá na classe de inicialização, no construtor, né? Cadu fez ali um iniciar, ele fez também se o CRM for igual a NU, ele vai levantar uma exceção, né? Uma boa prática aí pro cara não setar um médico sem CRM, que não faz sentido. Básico do médico, ele tem um CRM, né? Adicionando a lista, o método de edit é a mesma coisa, ó. O Cadu já deu uma avançada naquela nossa verbocidade da aula passada, ó. O que ele fez? Ele passou o médico, o que ele faz? Ele vai lá e dá um find by ID. Usa o outro método aqui, ó, que dá um find by ID pelo ID do médico. Aqui já tá pronto o do I, ó. Aí usou o do I certinho, massa, show de bola, né, ó. Dá um enquanto encontrar, enquanto encontrar for true, ele continua procurando. Quando for falso, ele cai fora, né? E encontra o médico. Aqui no editário, ele fez, ó. Find by ID pelo ID do médico, ele passou, encontrou o médico. Se o médico for diferente de NU, edita todos os dados do médico, né? E pronto, fechou, tá feito. Muito bom, tá? Mais uma evoluçãozinha aqui, né? List. Retorna a lista, normal, que é a listinha que já tá inicializada lá em cima, né? Perfeito. Delete, né? No Delete, ele fez aqui. O que que o Cadu poderia ter feito no Delete aqui? Acho que ele poderia ter feito a mesma coisa que ele fez aqui no Edit, né? Aí já que tu evoluiu aqui, né, Cadu? Podia ter feito o find by ID aqui no Delete também, pra poder deletar o cara direto, tá? O find by ID, de fato, ele é o cara que vai ter que ter... É o único cara que daí vai percorrer alguma coisa dentro, porque ele é o cara que procura. Mas ele é usado tanto no Delete quanto no Edit, beleza? Aí aqui, ó, foi a dúvida do Cadu no grupo, né, Cadu? Find médico by CRM. Não, não é nem essa aqui. Esse aqui é igual ao find by ID, normal, só que é um outro get que ele vai fazer ali dentro, né? Até aqui não teve problema. O que ele perguntou lá, esse cara aqui, ó. Find by CRM em estado, tá? Pelo que eu tô olhando aqui, Cadu, faltou uma coisinha aqui, tá? Faltou o estado, né? Isso, até coloquei um comentário ali, ó. Em comentário, procura também pelo estado, que eu queria ver como que... Ah, sim, não tô ouvindo. Ô, Cadu, tu fez o negócio completo, o mais simples. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um per-programa no teu aí. Tu tá com o teu, com a tua ideia aberta? Cadu? Eu tô arranhando aqui, sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou te compartilhar a minha tela. Tu vai compartilhar a tua e nós vamos arrumar direto no teu aí, tá? Compartilha a tua tela aí, por favor. Você sabe me formar onde quer que eu não sei onde compartilha. Ali embaixo, ó. Bota a barrinha lá embaixo, onde aparece o botãozinho da câmera. Apresentar agora, isso. Aí vai aparecer uma telinha, tu dá a tela inteira e tu clica na telinha e dá um compartilhar. Tá aparecendo? Apareceu. Beleza, agora apareceu, Cadu. Galera, tá todo mundo atento na aula aí? E aí, Kátia? Sim, tá atento. Gustavo, chegou agora, tudo certo aí? Tudo, tudo certo. Beleza. Maximilha a tua tela aí, ô Cadu. Aumenta a tua ideia aí, que tá pela metade. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Show de bola. Vamos fazer o seguinte, o que que tu tem que fazer? Tu fez ali em cima, ó, um find by CRM, né? No método de baixo, tu fez um find by CRM. Agora falta o estado, é CRM e estado, end estado. Então, tu vai fazer o seguinte, na linha 92, onde tem, ó, if médico.getindice.getCRM igual a CRM, tu vai colocar ali espaço, 2e comercial, que aí significa um end, um e, um lava. Opa, deixa eu ver aqui, foi a comercial. Tip de sete. Aí, agora tu vai fazer igual, olha, lista médicos.getindice. O ano de médicos não é o escuro, né? Da tua lista. O ano de médicos não é o escuro, é isso aí. Agora, o que que falta, Cadu? Agora, o que que falta? Pra te fazer a comparação com o estado. No teu método find by CRM em estado, tu tem que passar o estado por parâmetro ali também, correto? Sim. Então, passa o estado por parâmetro ali, bota uma vírgula no lado do CRM, no método que recebe o parâmetrozinho ali em cima. Isso aí. É, essa aqui era a minha dúvida, que eu queria saber como que eu... Aí, o type... Não, o tipo vai ser estado enum, né? Vai ser o teu enum. Estado type, eu acho que tu chamou, né? Aí, eu coloco assim, estado type, daí é isso? É a clapa, o nome da tua classe do teu enum, né? Estado type. Aí, que... Eu acho que tá assim, deixa eu ver. Será que é assim mesmo? A gente tá aberto aqui pra ver a tua classe. É, estado type. Aí, tu dá um espaço estado. Bota ali o não, bota o nome do atributinho. Espaço. Estado. Não, o nome do atributo, por convenção, começa com letra minúscula, lembra? Ah, tá, tá. Estado. Beleza, tipo de bola. Agora, tu faz uma igualdade ali embaixo, ó. E lista medicestado.getindice.estado igual, igual a estado. Paulinho, desculpa. Ali no atributo, na 92. Só faz a comparação lá no final, faltou a comparação, né? Ó, igual tu tem a comparação igual, igual a CRM, agora tu faz igual, igual a estado, tá? Aqui, né? Beleza, show de bola. Agora vai show aí, ó. Show de bola, já funcionou, tá vendo? Agora, onde é que tu vai ter que arrumar? Tu vai ter que arrumar na assinatura, dar um CTRL S, tu vai ver que vai dar um pau aí, ele vai reclamar. Tu vai ter que mudar na assinatura da tua interface agora, porque tu adicionou um método novo, um atributo novo no teu método, entendeu? Ó, Paulinho. Pode falar, Jó. Eu vou te dar uma coisa interessante, tá? O ideal, a gente sempre trabalhar com a constante, no lado esquerdo, ponto igual, o parâmetro. O que acontece? Jó, tu internet pipocou, repete aí, por favor. Quando eu trabalho com constante, com enum, é interessante tu começar a comparar o enum, ponto igual, o parâmetro. Porque acontece, se o valor da esquerda for nulo, vai gerar exceção, tá? Então, tu trabalha com um valor que tu sabes que não vai ser nunca nulo, que no caso é o enum, ponto igual, e tu passa o parâmetro igual, você rende, né? Ah, beleza. Não, não, entendi, entendi. Mas, Jó, deixa dar uma estourada no negócio da galera aí, a gente vai ajustando isso também, tá? Mesma coisa, só mais metade, tá? O editar com o médico dele funciona, porque, como é um objeto, qualquer objeto, quando é um objeto não-projetivo, isto altera os valores dentro da função, abaixo da função que tu chama, os valores foram alterados, tá ligado? Tipo, eu tento colocar de forma simples, ou seja, o editar dele está funcionando, porque ele passa o mesmo objeto, altera, e embaixo ele usa o mesmo objeto, tá? Só que ele não coloca e clica na lista, isso funciona com um só, mas se fosse mais de um não funcionaria, tá? Ah, entendi, na classe de teste dele mesmo, correto? Olha o editar ali, ó. Não, já vamos rodar a classe de editar dele, peraí, só volta lá e vamos corrigir o teu método. O que que tá dando de erro aí, Cadu? Bota o mouse lá. Ele tá aqui, ele tá dando o que que é em cima, né? Não, 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 bota o mouse lá no errinho, quer ver? Aprende a ler o erro também, galera. Bota o mouse lá no erro, lá. Olha aí, olha o que ele tá dizendo, ó. Ó, o tipo da classe método, a implementação dela, tem alguma coisa que não tá declarado na interface, Cadu. Abre o teu médico service. Ó, tu não adicionou um parâmetro novo lá na implementação, no teu método find médico by CRM end estado? Tem que botar aí na interface também. Então, copia lá o vírgula, estado type, espaço estado e bota aí, entendeu? Que ficou inconsistente, tá vendo? Tu mudou na classe concreta, isso, na assinatura do método. Tu mudou na classe concreta, mas tu não mudou na interface, entendeu? Aqui, né? Isso. Botou vírgula. Isso aí, pronto. Pode salvar, agora deu. Agora vai salvar que vai rodar lá. É, pronto lá. Fechou, né? Beleza, olha aí, ó. Fechou o teu método. Agora, se tu quiser criar um teste unitário pra esse cara aí, ó. O Demi lá e criei um teste unitário pra ele agora, entendeu? O que que tu vai fazer? Tu adicionou, cria aí agora um... O nome daquele método lá, teste. Copia lá o nome do método. Cadu? Isso. Copia o nome desse método. Bota ele lá. E bota a palavrinha técnico no final. Tá. Tá me atrasando aqui no computador. Apresentando a perguntação. Quando você tá apresentando, acontece com o T. Teste com T maiúsculo. Lembra, a palavra é composta. Toda com letra maiúscula. Tá? Tá, abro aí. Agora tu copia a instância daquele médico ali de cima, ó. Que tá acertando os valores. Só pra gente jogar a corda dentro dele. Vou adicionar na lista. Até vou adicionar na lista ali. Até o ADD. Mais uma linha. Aí. Beleza. Joga lá. Agora dá um Enter aí. Agora vamos fazer um... O que que deu erro? Ah, tá. Ele precisa de um trycat no teu método aí. Que esse cara não vai ter uma exceção. Tá. Agora dá um Enter. Dá um médico service ponto. E chama aquele método lá que a gente criou. Find médico by CRM em estado. Dá um control espaço aí, Cadu. Pra ele completar. Então, esse é o control espaço meu que não funciona. Não. Ou não, o command espaço. É, quando o command espaço ele abre essa janelinha aqui. Então, control. Control espaço. É, não... Isso que eu achei estranho. Não tá dando isso aí. Pera aí. Vou no Mac também. Vou levar... Pera aí. Pera aí. Só um pouquinho. Tá. Control espaço, Cadu. Entre o FN e o Option aí. Entre o FN e o Option. É que eu uso o teclado fora, sabe? Daí não sei se ele não tá configurado. Tá. Tá. Então, beleza. Mas dá um find agora aí. Escreve find. Find. Vai. Seleciona o estado aí. Aí. Agora faz o seguinte. Procura aí por... Bota o mesmo CRM que tu adicionou ali em cima. O cara ali. 12645. Tá preso. Agora ele desconfigura o teclado. Pode passar direto o número 12645. E aí basta do type.mg. Igual tu adicionou o cara ali em cima. Vamos ver se vai adicionar. É isso aí, Joba. Agora faz o seguinte. Acho que ele vai... Clica ali, vê o que ele tá pedindo ali. Eu acho que ele passou uma string na... Aqui não é um interesse. Ah, tá. É verdade. Tá dando um pouquinho diferente. O teu CRM é uma string. Copia ali onde tu deu um set CRM. Copia que era a string do CRM ali. Peraí que agora eu me perdi. Peraí. Ali, na linha 62. Tem um set CRM, não tem? Ah, tá. Isso, o quê? Isso, copia esse stringzinho aí e coloca ali no teu 123. No lugar do 123. Eu olhei pro ID, tá? É, tá certo. Verdade. Agora dá um acertinho nesse cara aí. Esse não tem um acertinho aí. Oi? Esse tem um acertinho. Not nu. Sim? Isso? Peraí, peraí. Não, é a... Not nu. Eita. Not nu. Não sei se é assim que se escreve. Tá precisando. É o outro autocomplício, meu querido. O autocomplício tá tudo. É. É o... É isso que eu achei que tá ruim mesmo. Note nu. Tá certo? Acerte. Note com N maiúsculo, nu com N maiúsculo, tá? Tá. Agora tu copia o teu método e joga aí dentro. Copia a linha 67 e joga aí dentro. Sim? É, pode ver a linha 67 daí, né? O que que tá dando erro aí? Copia esse cara aí, Cadu. Ô, Volker, vai lá no import, vai lá no import. Isso, vai lá no import. Isso. Dá um adicionar aí. Adiciona. Beleza. Agora só faz o seguinte. Só entra no teu método aí, find by CRM em estado. Vai lá na classe concreta de novo. Eu quero ver uma coisa nele. Quero ver se ele volta nu quando... Não, ele volta... Volta nu, Copia. Volta nu, volta nu. Volta nu. Porque, ó, o que que a gente tá vendo ali? Tá vendo a primeira linha do método 88? Ele tá dizendo, ó, médico encontrado começa com nu. Ou seja, se ele não encontrar nenhum médico, ele volta nu. Aí volta lá pro teu médico teste. Volta pra classe teste. O que que a gente tá fazendo? Um asset not nu. Ou seja, a gente não quer que seja nu. Entendeu? O cara. Sacaram? Tá? Roda esses caras aí. Roda os testes unitários aí. Isso aí, Joba? Isso aí. Depois dá uma olhada no médico, ele tá com probleminha, tá? Tá. Ó, abre, dá um... Abre os testes unitários ali pra gente ver se deu tudo certo, Cadu. Dá um setinha pra baixo ali no canto superior esquerdo. Dá um setinha pra baixo ali. Setinha? Não, não. Onde tá escrito ali? BR.com.animate.medicotest. Setinha? Isso. Ó, deu tudo certo, tá vendo? Agora tu faz o seguinte. Troca ali o CRM, troca o final 9 pra final 8, por exemplo. Só pra gente ver dando um erro aí. Não, não, não. Ah, tá. Pode ser, pode ser. Tanto aí quanto lá embaixo. Pode ser. Vai dar erro igual. Beleza, ó. Tá vendo, ó. Ele já tá dizendo, ó. Esperado uma coisa, encontrado outra. Na verdade, ele tá dando outro erro, né? Index of bound exception. Ele já tá dando outro pau aí. Mas, enfim, tá estourando o erro aí. Tá vendo? Né? Pode voltar aí normal, tá, Cadu? Beleza, ó, galera. Tem um certo. Entenderam como é que é um método composto? Volta lá no método, Cadu. Na classe concreta. É, essa aqui era a minha dúvida. Que eu dei ali no caso aqui, ó. Que eu não sabia o que eu declarava aqui. Eu sabia que era o E. O 2E comercial. Só que não sabia o que colocava aqui. Andei, agora compreendi. Enfim, é uma passagem de parâmetro normal, Cadu. Só que é outro parâmetro, né? Às vezes a gente tem método que vai passar um monte de parâmetro aí pra comparar, entendeu? Claro que a gente encapsula isso numa outra classe. A gente faz outras mandingas aí, né? Mas, perfeito aí quando tem dois, assim, tá legal. Quando tem mais de dois, quando tem três, quatro, o que a gente faz? A gente cria uma classe de filter, bota os atributos dentro e passa uma classe inteira como parâmetro pra não ficar passando um monte de coisa quebrada, assim, por parâmetros. Entendem isso, não? É que nem esse estado type, na verdade, ele é tipo um tipo, né? Que nem string e tal, né? Por isso que agora você que entende o que tá fazendo ali. Exatamente. É isso aí. Perfeito. Galera, até aí, tudo bem? Pessoal, Kátia, Gustavo. Gustavo, como é que você fez o teu aí? Profoca. Pode falar, Joba. Só arruma o método de ditado aí na minha casa. Bom, vamos arrumar. Vamos arrumar o método de ditado aí. Vamos lá. Manda aí, Joba. Fala aí. Vai falando aí. Então, qual que eu lembro de ditar ali, ó? Existe um conceito assim, galera. Existe um conceito de passagem por referência, tá? Ou não. Quando o objeto não é primitivo, se tu altera um valor dentro do método, esse parâmetro passado não altera o seu valor, tá? Mas quando ele não é primitivo, se tu altera o valor dentro da função, após chamar ela, esses valores estão alterados, tá? Então, o que acontece? Ele criou um médico de ditado, tá? O médico salvou o médico, buscou esse médico na lista, alterou a profissão dele e mandou editar, tá? Por que que esse caso tá funcionando? Entra na função editar ali, ó. Edit ali, ó. Entra aqui na função edit. Médico serve, você edite. Faz o seguinte, no lugar de ficar navegando assim, segura o comand e clica no edit ali, ó, Cadu. Volta lá no médico teste. Segura o comand no teclado e clica ali em médicoservice.edit. Clica no edit. Na linha 49. Clica no edit. Clica no edit. Clica. É, mas aí ele... Contro T, Foga. Aqui é Contro T, tá até o padrão. Tá, então volta lá, Cadu. Segura o comand e bota o mouse em cima de novo. Tá. Ó, vai ali, Open Implementation, linha de baixo. Então tá, vamos lá. O que que ele fez? Lá dentro, ele pegou o mesmo cara, né, pegou o mesmo cara e alterou os valores deles. Por que que funcionou? Porque quando é um objeto primitivo, qualquer alteração dentro de uma entidade, dentro da função, quanto sai da função, quanto volta, os valores são alterados. Então, por isso que funcionou, entendeu, Fábio e Zena Gim? Então, ou seja, ele passou o médico, pegou o médico da lista e alterou ele. Na verdade, Joba, a referência que ele tá passando no médico é uma. A que ele tá pegando da lista é outra, tá? Porque ele fez uma ideia de, aí retornou outro médico, que é o elemento, é a referência da lista. O que ele passou, aquele médico M que ele passou, é outro objeto, que é um objeto que ele passou só pra poder fazer filtro. Tu pode até fazer mais simples, então, Cadu, no edit, no lugar que tu passar médico M, passa ID direto, então. Passa... Não, pode falar. Esse não é o caso. No caso, tá vendo que ele não coloca de volta o objeto atorado. Tá só por referência, tá entendendo? Ah, tá, tá. Ele não joga na lista de volta o valor editado, tu quer dizer, né? Isso. Esse cara funciona porque é um só, ele criou somente um médico. Se ele criasse mais de um médico, ele pudesse alterar um, depois chamar o outro, ele não ia trazer resultado nenhum, entendeu? Ia ficar estranho, entendeu? Quer fazer ele setar na lista de volta, é isso? É, tipo, essa seria a lógica, a lógica, vamos dizer assim, que é o padrão, né? Tu pega um objeto, tu altera ele e devolve pra ele, né? Imagina como se fosse um banco de dados, não é? Tu pega as informações do banco, tu altera o objeto que tem que ser dado do banco e tu devolve essas informações pro banco, entendeu? Tu não fica com ele em memória, essas informações, só pra seguir um fluxo, entendeu, Pau? É, o que que a gente fez, né, Cadu? No outro, tá? No outro, eu entendi o que o Jobim falou, no que eu implementei na aula passada, eu passo o médico M todo setado, que é o médico que eu quero alterar, daí o que que eu faço? Na lista, eu troco o que eu encontrei pelo que eu passei, entendeu, Cadu? Você quer que eu passe esses arquivos pra você ali no asso, pra você poder ir mostrando ali, no teu, na tua máquina mesmo, que talvez seja melhor até pra todo mundo compreender? Eu vou te passar um exemplo no, 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 no chatzinho, olha lá, lembra como a gente fez na aula passada, a gente passa o médico por parâmetro, eu passei um paciente por parâmetro, se tu abrir o chatzinho aí, tá? E aí o que que eu faço? Eu procuro ele na lista, quando eu achar ele na lista, eu troco ele pelo objeto que eu passei, entendeu? Aí o que que eu faço? Eu não fico mais... O código é só esse daqui mesmo, a gente vai ficar mais enxuto assim, né? É, não é que ele vai ficar mais enxuto aqui, pelo que o joguinho tá colocando, tá certo, assim, tu tá mexendo com referência direta do objeto, entendeu? Como eu tô te passando aí, eu tô dizendo assim, ei, pega o médico que tu encontrou lá na posição tal, e troca por esse que eu passei aí, que é todo novinho, entendeu? Pronto, ele mata aquele cara e troca por outro, entendeu, Cadu? Tá, então esse código que você colocou, esse meu aqui permanece ou ele vai continuar como... Deixa eu colocar aqui, copia só o corpo do código que eu passei. É, eu coloquei aqui, ó. Isso. Só tira a chamada do método aí, que é isso. Tá, e tira uma chave lá do final também, embaixo do while. Isso. Agora, só troca em... Troca os dados pra tua lista, só isso, ó. Chama a lista... Como é que é o nome da tua lista? Lista médicos. É, médico a gente... É, lista médicos. Isso, lista médicos. Troca o... Pera aí. Troca embaixo também. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, lista médicos. Ítima. Isso, troca embaixo também. Aí ali, ó, tu troca getID paciente por getID médico, né? Isso, agora tu troca o P por M. Nessa linha aí, ó. P por M. Tira o... Não, não, não. Isso. Get o médico e tira o P e bota M. P, M, ponto. Isso. Deu. Agora pode desligar as tuas coisas ali embaixo. Isso. Troca esse P por M também. M de Maria. Pronto. Deixa eu comentar. Só troca o P por M. Deu. Agora pode comentar as tuas linhas aí de baixo, o hortelê. Tá, tu que sabe. Tá? Ô, Fogar. Oi. É assim, ó. A diferença do objeto que ele buscou da lista e alterou em relação ao objeto que ele passou por parâmetro é só um atributo. Então, como o médico que ele passou só tem um valor diferente, tanto faz ele retornar ao médico de tarde como retornar ao médico, são os mesmos campos, entendeu? É o mesmo objeto, é só um espelho, entendeu? Então, é por isso que funciona. Entendê-se? Não, entendi. É em cima desse parente. É em cima dessa chave, Cadu. É entre essas duas chaves que tu quer fazer isso. Não é aí. Entre as duas chaves. Não, deixa assim. Deixa assim. Deixa como tá aí. Barra asterisco. Barra asterisco. Ô, Fogar. Os últimos... Olha só, vou dar uma tinta. Dá um enter no final da linha 46. Ô, Fogar. Pera aí. Então, agora dá um asterisco barra. Ó. Tem um outro atalho. Se tu selecionar tudo, aqui no meu caso é control barra. Ele já comenta tudo pra te dar. Pronto, Cadu. É isso aí. Tá? Então, já fica mais focado assim. O que ele tá dizendo aí? Ó, pega o objeto que tu me passou, que é o M, e troca por um médico da posição que tu encontrou na lista. Pronto. Assim não tem rol. Tá? Beleza? Ah, beleza. Só pra deixar mais claro aí. Mas, enfim. O foco ali era a gente fazer o ente, tá? Pessoal, vocês acompanharam o raciocínio desse exercício do Cadu aí? Na realidade, tá? Pode desligar teu compartilhamento aí, tá, Cadu? Tá, Cadu? Pessoal, na realidade, ele é igual o exercício que... O exercício que a gente fez na aula passada do médico, né? Do paciente. Só que ele é um exercício com o médico. E a única coisa que mudou é que a gente tem... A gente tem dois métodos a mais, ou três a mais, que é aquele método composto que a gente fez. Mas, no final, não muda nada. Era só um IF com composição de pesquisa, né? Tá? Gustavo, e aí? Tu ia falando lá. Como é que tu fez o teu, Gustavo? 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 Acho que o Gustavo não tá aí. Leonardo, e aí? Tu entendeu? Entendi, entendi. Eu queria tirar uma dúvida, só pra esclarecer. Fala aí, Luizio. Então, a lista, ela tá representando o banco de dados, por exemplo. Isso. Tá. Quando foi localizado o registro através do PIB, logo, tá bom? Estamos ouvindo bem. Pode falar. Quando foi localizado, através do método FIND, essa lista, e esse foi passado por parâmetros e alterado, ele foi passado por uma referência e alterado, quando ele não retorna, ele não tá retornando pra lista. É isso que aconteceu lá? Não entendi, não entendi. Não, quer contar aqui um exemplo dele, tu quer dizer? É, por exemplo, ele foi localizado um registro em uma lista. Exato. Acho que ele foi alterado, né? Ele foi alterado somente, mas na verdade ele não foi alterado na lista, né? Falou tudo em qualquer pra lista, a alteração. Na realidade, assim, ó, o que que ele fez? Vamos usar o mesmo exemplo aqui no meu, tá vendo minha tela aí, né? A pergunta, ela é boa, assim, ó. Por exemplo, quando eu encontrei esse elemento na lista, eu tô encontrando ele no get, aqui, ó. Se eu jogar esse cara numa variável local aqui dentro, só pra eu fazer como ele fez, eu vou jogar num pacientes aqui, ó. O que que ele fez? Ele fez isso aqui, tá vendo, Alexandre? E aqui, com essa referência que já tá na lista, ele fez assim, ó. Paciente.setNome. Por exemplo, ele trocou o nome direto na referência que tá dentro da lista, entendeu? Sabe? Ele pegou o paciente da lista, no find que ele fez, como tu falou, né? Pegou a referência dele e trocou direto dentro dele. Teoricamente, isso aqui funciona. Não tem problema, né? Só que quando tu tá num banco de dados, tu não consegue mexer direto lá no banco de dados, fazendo assim, né? Tu tem que pegar a referência e tu tem que trocar por outra. Ou pegar a referência e fazer o que tu falou, né, Alexandre? Setar as coisas nela e depois dar um update de volta dentro dela novamente, entendeu? É mais ou menos isso que a gente tá simulando com esse set aqui, ó. Esse set é como se eu tivesse dizendo assim, olha, encontrei no find, o if aqui, ó, o cara lá na minha lista, que é no meu banco de dados. E quando tu encontrar ele, pega ele e dá esse set, esse set é como se fosse um update, ó. Tá vendo? Pega esse cara que era a referência que eu encontrei e troca ele por esse objeto p que eu tô passando. É como se ele estivesse trocando um objeto por outro, entendeu? Entendeu? Sim, entende. Então, a gente tá meio que simulando um negócio nesse sentido aqui, tá? É isso que a gente tá fazendo com essa linha aqui, né? Então, como eu te falei, no edit é isso que a gente vai ter que fazer. No edit, se a gente tivesse um esquema de banco aqui, como é que a gente faria? A gente faria aqui dentro, ó, pra deixar uma coisa mais clara, que é o que tu tá querendo ver, ó. Faria um findbyid, daria um p.getid aqui do paciente, né? Pegaria esse cara aqui, ó. Se eu estivesse pegando o id dele, né? Em algum lugar eu ia implementar alguma coisa nesse sentido, ó. Pegaria esse cara aqui, o paciente.findbyid. Pegaria o paciente.findbyid que eu tô fazendo, ó. Troca o nome dele, por exemplo. Troca os valores dele. Em algum lugar eu vou fazer isso, né? Novo nome, tá? Depois que eu troquei o novo nome, o que eu vou fazer, Alexandre? Vou pegar esse cara e vou dar um update. Então, eu faço de novo, ó. Só que aqui dentro não tem o método update, né? Aqui dentro, o método update é aquele que vai na lista e ele troca ele, entendeu, Alexandre? Então, eu faria alguma coisa assim, né? Update, né? Nesse objeto aqui que eu troquei ele, ó. Pronto, ó. Faria assim, ó. Se eu tivesse alguma coisa em banco. Tu entendeu? Sim, sim, entendi. Faço um findbyid no cara, troco os dados no cara e mando ele atualizar. Mando ele se atualizar. Era mais ou menos assim que eu faria. Claro, como a gente tá fazendo uma coisa em memória, em lista aqui, a gente tá simulando esse cara aqui acontecendo assim, né? Vai lá na memória, acha aquele cara, troca aquele cara do índice que tu encontrou pelo novo e beleza. Tá feito. Isso aqui é como se fosse um findbyid, Alexandre, ó. Findbyid. E isso aqui é como se fosse um update, ó. Acabar assim? Entendeu? Sim, sim, entendi. É, então é isso. É, claro. Uma simulação aqui, ele tá sendo muito mais trabalhoso, que eu tenho que ter a lista, fazer um monte de coisa. Se eu tivesse no banco, eu não precisaria fazer nada disso, né? Eu faria só um find e um update. Pronto, tá feito, tá? Mas a lógica é exatamente a mesma. Não muda nada, a lógica não muda nada, tá? Beleza? Bom, galera, é, bom, algum feedback aí? Alguém quer se manifestar? Fala alguma coisa aí? Eu chamei o Gustavo aí, eu acho que ele não respondeu, não tá por aí. Mas, André, fala aí, André, como é que foi o teu? Ah, eu consegui fazer a primeira parte da implementação do Bidboa porque eu peguei como base o projeto paciente. Só não fiz a parte do teste, né? Eu fiz, eu acho, essa parte de adicionar. A parte do teste unitário, né? Aham. Ah, beleza. Então, beleza, mas no resto ali, tu fez normal, tu fez a classe de serviço, já chamou ela de service, tudo? Aham, sim, sim. Legal, legal. Parabéns aí, legal também, tá? Bom, Vinícius, e você? Não, eu fui com base no exercício anterior de pacientes, né? Mas já implementando no padrão que tu pediu ali, Rafa. Médicos service, médico service implemente. Tá bom. Beleza, beleza. É isso aí. Bom, pessoal, olha só. Seguindo, então, a nossa linha aqui e tal, o que a gente tem que fazer agora? A gente começou a criar um projeto e o projeto já começou a ficar padrão, já começou a ter a classe de serviço, já viram aqui como é que faz as pesquisas nela, já começou a ter a classe de teste pra gente testar ela. Agora a gente precisa evoluir algumas coisas, tá? Isso aqui não vai mais mudar muita coisa. Isso aqui vai continuar meio que assim, né? A única coisa que depois a gente vai mudar, de fato, quando chegar a parte de banco de dados, é que no lugar de ter uma lista aqui em cima, a gente não vai mais ter essa lista aqui, né? Desculpa, aqui no service, ó. A gente não vai mais ter essa lista. A gente vai ter aqui uma outra classe, uma injeção que remete ao banco de dados, que vai ter os métodos que vai pegar do banco, que vai gravar no banco, que vai listar do banco e vai fazer tudo isso que a gente precisa. Mas tudo que a gente fez aqui, ó, não vai ser desperdiçado. Vai ser exatamente assim que a gente vai ter que fazer, tá? Então, segue a ficha que isso aqui funciona perfeitamente bem, tá? Inclusive os testes unitários. O teste unitário, a gente sempre vai conectar no serviço aqui, né? Na camada de service, que vai trazer as coisas que precisa. Só que a classe de service, no lugar de ela conectar aqui com uma lista, ela vai conectar aqui direto com o banco de dados, que vai estar no banco, que vai trazer pra nós uma lista de paciente, vai gravar uma lista de paciente, vai fazer uma série de coisas, tá? Mas aqui, ele já tá bem encaminhado. Inclusive, se fosse um projeto web, a gente ia ter teste unitário igual, classe de serviço igual, as entidades igual e assim por diante. Tipo, o que que agora a gente começa a sentir um pouco de falta, né? Esse negócio de usar lista começa a ficar meio pobre, assim, né? Tá na hora de a gente começar a conectar um banco, alguma coisa que grave no banco de dados, alguma coisa, pra começar a ter uma veracidade isso aqui, né? Pra não ficar uma coisa tão simples, assim como tá, né? E outra coisa que a gente vai ter que evoluir, até pra gente poder ter banco de dados e tal, são esses pacotes aqui. Vocês estão vendo que os nossos pacotes, eles estão todos aqui meio jogados, né? Aqui eu tenho uma entidade que tá misturada com a interface, que tá misturada com a classe de serviço. Daqui a pouco eu vou ter aqui uma lista, uma outra classe, que vai ser a classe que conecta com o banco também. Então, daqui a pouco eu vou ter uma classe de controle, que é a classe que conecta com o front-end, que vai começar a aparecer algumas coisas mais de JavaScript aqui e tal, mais de interface. Então, começa a misturar todos esses conceitos, tá? O que que é legal a gente começar a ver agora, aprender, tá? E eu vou passar um pouco pra vocês agora, tá? A ideia é o seguinte, tá? Existe um conceito de arquitetura de sistemas... Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí, todo mundo? Posso continuar? Estão ouvindo bem? Sim, perfeito. Valeu, pode. Eu vou... Então, aqui, até aqui a gente chegou... Morreu, tá? Então, agora que a gente continua, continuamos a nossa emenda, tá? E a parte que a gente vai continuar agora, de fato, é a parte de arquitetura de sistema. Por que que é importante a gente aprender a arquitetura de sistema? Porque ele mistura alguns pontos, tipo, os sistemas mais desktop, que é aquele sistema mais cliente-servidor, que funciona numa máquina, conectado direto a um banco de dados direto, um sistema web, um sistema escalável, um sistema monolítico, um sistema escalável em cloud. Então, a gente começa a ver um pouco de arquitetura de sistema que impacta também na estrutura do meu projeto. como o meu projeto é granularizado, como o meu projeto é organizado e montado, tá? Então, assim, hoje, basicamente falando, a gente tem projetos que eles não são mais vistos como eles eram antigamente, que era aquele projeto cliente-servidor. Eu tinha uma máquina, que naquela máquina está instalado o meu projeto, e o meu projeto, que está instalado numa máquina ali na máquina da recepção, conecta direto com o banco de dados. Quando eu tenho essa arquitetura, ele me limita a uma série de coisas, né? Por exemplo, se eu tenho na minha empresa várias unidades, várias filiais, né? E eles estão tudo ligados pela internet, eu começo a ter um problema, porque eu não tenho acesso ao banco de dados lá da outra unidade. Se eu tiver, eu vou ter que ter uma VPN, vou ter que ter uma outra maracutaia. Então, já começa a entrar uma série de coisas na computação web, que já passa em cima do protocolo HTTP, que abstrai todo esse tipo de coisa aí, né? Que acaba me levando a menos problema de segurança, uma série de coisas, tá? E aí, pessoal, aqui tem uma série de conceitos e tal, eu não vou abordar isso aqui, eu vou direto para a parte de arquitetura mesmo, de software, né? E assim, a parte de arquitetura, novamente, ela está diretamente ligado a que tipo de sistema vocês vão trabalhar. se é um sistema web, se é um sistema monolítico, se é um sistema mais ligado a cliente-servidor, que é um sistema desktopzão da vida, tá? E assim, hoje em dia, a gente tem muito mais do que a gente tinha antigamente, assim, de arquitetura de sistema, tá? Antigamente, há pouquíssimos anos, há anos atrás, né? A gente evolui muito rápido, mas a gente tem, basicamente, hoje, tá? Há um ponto ligado à arquitetura de três camadas, tá? Ou arquitetura de camadas, eu posso ter duas, três, quatro, quantas camadas eu quiser. De novo, essas camadas, elas me dizem respeito a como eu vou estruturar o meu projeto e como eu vou colocar esses projetos no ar. Onde é que eu vou implantar esses projetos? Eu vou colocar ele no servidor, no cliente, na cloud, em vários servidores e assim por diante, tá? Então, aqui eu tenho estrutura de camadas, pipelines and filters centralizados, estrutura de cliente-servidor, tá? E estilo resultante de combinação dessas arquiteturas. Basicamente, hoje, no final, eu trabalho com duas arquiteturas. Ou é uma arquitetura em camadas, tá? Que eu quebro o meu produto em vários servidores para um servidor ficar conversando com o outro. Isso é, se eu boto o banco de dados num lugar, se eu boto a parte web num lugar, a parte back-end da web num lugar e a parte front-end da web em outro e o banco em outro, tá? Então, eu tenho uma série de coisas que eu posso quebrar, que eu posso granularizar, tá? Outra coisa aqui, eu tenho uma... Eu tenho... Ô, Alexandre, eles estão pedindo para a gente fazer uma call ali, o tu e o... E o José, você está me ouvindo aí, Alexandre? Sim, estou ouvindo. Fala pra ele, o que a gente está em aula, que a gente faz na sequência, por favor, tá? Beleza, vamos lá. Bom, vamos lá, aqui, ó. E a gente tem estrutura cliente-servidor. O que é estrutura cliente-servidor? É a estrutura mais elementar que havia antigamente. Por exemplo, se eu faço um produto em Delphi, né? Nada contra o Delphi, mas eu faço um produto desktop, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar o desktop numa máquina, o front-end numa máquina, um projeto numa máquina, tá? E aí, depois que eu instalo o projeto nessa máquina, tá? Desculpa aí, eu estou recebendo um monte de mensagem de um monte de gente. Mas vamos lá, depois que eu instalo o projeto nessa máquina, eu instalo o banco de dados na outra máquina. E aí, galera, fica uma coisa meio complicada de mudar. Eu tenho que instalar o projeto em várias máquinas, né? Ou eu estou ligado àquele sistema operacional. Cara, tem uma série de coisas aí que eu sofro com isso, né? Acho que a galera de Delphi sabe do que eu estou falando aí, né, galera? Então, depois, se você quiser fazer um relato de vocês no final aí, acho que é muito bacana também, tá? Acho que vai ser bem legal, tá? Então, assim, estrutura cliente-servidor. O servidor, ele fica lá instalado toda a parte dos dados. Então, no servidor eu tenho o dado. E no cliente, eu tenho só a parte de processamento. Eu tenho, basicamente, as telas no cliente, né? Então, na máquina do meu cliente, está instalado as telas. E no servidor, ele está instalado só um banco de dados, né? Então, por exemplo, quando eu faço um projeto lá, isso aqui pode até ser um projeto web também, tá? Dependendo de como vocês organizam o projeto web de vocês, ele pode ficar um projeto monolítico, que eu instale ele todo num servidor só. E nesse servidor eu tenho front-end, back-end, banco de dados e assim por diante. Ou eu posso ter um projeto em Delphi, que nas máquinas lá dos meus clientes, só em cada monitor desse eu tenho instalado o front-end, as telas, a regra de negócio, está tudo instalado na máquina de cada cliente. E fala aí, se eu tiver errado aí, Paolo, Caldato, etc. Quando vocês geram um build em Delphi, o que vocês fazem? Vocês vão lá na máquina do cliente, instalar o executável inteiro lá na máquina do cliente. Então, na máquina do cliente, dentro do executável, ele tem regra de negócio, ele tem tela, ele tem conexão com banco de dados, ele tem tudo lá dentro. E onde é que está o resto? O resto está lá no servidor. E o que tem no servidor? Só no banco de dados, mas nada. Ponto final, né? Então, todas as minhas telas, regras de negócio, conexão com banco, eu tenho aqui no front-end, entendeu, galera? Isso acaba sendo ruim, assim, porque eu não tenho escalabilidade. Quando eu tenho que fazer uma atualização no cliente, eu tenho que atualizar todos os front-ends do cliente. Agora, vocês imaginam uma empresa que ela tem 100 computadores. eu tenho que, nos 100 computadores, instalar, atualizar o meu front-end, né? Pô, isso acaba ficando um pouco inviável, né? Por mais que a atualização seja automática, enfim, às vezes falha a atualização e tal, eu tenho problema, né? Quando eu trabalho numa arquitetura mais web, por mais que ela seja cliente, servidor, tá? Vocês vão ver que na máquina do cliente eu não tenho nada, eu só tenho um browser. E quando o cliente abre o browser, ele carrega tudo do servidor, front-end, tudo que ele precisa para navegar. Mas ele não carrega back-end, ele não carrega nada disso, ele só carrega os HTMLs para a máquina dele, tá? E aí a gente vai chegar nisso aí lá depois também, né? Então, quais são as vantagens do cliente servidor, né? Separação dos interesses, uma série de... ele continua tendo vantagem, né? Desvantagem, né? Eu também tenho todas aquelas desvantagens que eu falei, dificuldade na atualização e tal, né? Bom, aqui eu tenho uma série de coisas falando de browser, o que eu tenho no browser, como é que foi a história do browser, a Netscape, como é que foi atualizado cada um desses browsers depois, tá? Como é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar numa estrutura que a gente chama hoje de MVC, que é Model View e Controller, tá? O que acontece? Hoje, basicamente, quando a gente vai estruturar um projeto e criar a arquitetura de um projeto, a gente tem duas estruturas principais, que elas podem rodar tanto na arquitetura mais completa, quanto só no front-end, quanto no back-end, tá? Geralmente, quando eu pergunto para a galera se eles sabem o que é MVC, eles dizem que é a estrutura três camadas, né? É a visão, o serviço e o DAO. Não tem nada a ver com isso, né? A estrutura de MVC é um padrão de projeto que ele circula a camada de visão, então eu tenho que ter a camada de visão. Essa camada de visão pode envolver tanto a parte do HTML ou um front-end em Delphi, com componentes, ou um front-end em Java, com swing componentes e assim por diante, tá? Ele envolve uma parte de controllers. Os controllers é onde eu tenho o comportamento da minha visão, ou seja, se aqui na minha view eu tenho HTML, eu só vou ter conteúdo HTML na minha view. No meu controller eu vou ter as regras de negócio dos meus crudes, ou que vão dar comportamento à minha tela, tá? E o meu model é o que eu trafego entre eles, tá? São aquelas classes que eu trafego entre o controller e a view para passar dados para ele. Então, uma arquitetura MVC, ela pode ser implementada em qualquer linguagem. Em Delphi, por exemplo, ela pode ser implementada na web com um padrão mais monolito, tá? Ela pode ser implementada no front-end em si, usando, por exemplo, um front-end com React, com VJS, com Node.js, tá? Isso aqui é um padrão de projeto em si, tá, galera? Para esse padrão de projeto, falando de Java, né? Começaram a aparecer uma série de outros projetos para abstrair esses caras. Então, alguns deles, né? O Struts, o JSF, o Spring MVC, que é o que a gente vai ver, tá? O Vreptor, o Webwork. Então, acabou, eu apotei duas vezes Spring MVC aqui, né? Então, é engraçado, mas... Enfim, acabou aparecendo uma série de frameworks para abstrair a complexidade desse padrão MVC. E o que a gente vai ver hoje, hoje não, né? Na sequência, o que a gente vai usar no nosso curso é o Spring MVC, que é um dos mais usados no mercado, tá? O que ele faz? Ele pega o que eu tenho aqui na view, que vai ser o meu HTML, tá? Próximamente dito, falando em que a gente vai usar, né? Toda a parte HTML. Ele pega o meu controller, que vai ser a minha parte em Java, como se fosse o meu service, com meus métodos do CRUD, tá? E ele tem um model, que é um modelo, esse modelo pode ser um JSON, pode ser um MAP, no caso, que pode ser um protocolo JSON. Esse cara pode ser uma classe em Java, um BIM ali, por exemplo, que vai passar uma entidade, por exemplo, pessoa, né? Ou produto, ou paciente, ou médico, do controller, lá pra visão, lá pra minha tela. Então, eu consigo passar aquele objeto médico que a gente vem manipulando aqui, ó, no nosso back-end, né? Esse objeto médico aqui, que eu fiz esse objeto paciente, eu consigo jogar ele inteirinho lá pra parte do back-end, lá pra parte do front-end, lá pra parte do JavaScript, tá? Que é uma parte bem legal. Eu consigo mandar esse cara do jeito que ele tá aqui, ó, lá pro front-end, né? Então, como? Eu vou ter que criar aqui uma hora um controller, pra eu controlar o estado da minha tela, o estado do meu JavaScript. Depois a gente vai ver como isso funciona também, tá? E aí eu tenho uma série de frameworks pra me ajudar em tudo isso, tá? Tudo isso pra quê? Como a gente vai trabalhar na parte web, eu vou usar esses caras pra abstrair a complexidade do HTTP. Então, eu vou passar a usar HTTP, o protocolo web, né? pra trafegar tudo que eu tenho na minha tela, que é a minha parte de JavaScript, e aí no momento eu não tinha visto nada de tela ainda, então vai começar a entrar a tela, tá? Pra eu mandar lá pro meu back-end. Então, como é que a minha tela, o meu HTML, ele se comporta com o back-end? Ó, uma coisa que é legal vocês saberem, né? Quando eu tô num browser aqui, eu tô num browser aqui, por exemplo, no GitHub, né? O que eu tenho aqui no meu browser, tá, galera? Não é nada de Java, não é nada de Node.js, não é nada de back-end. Tudo que eu tenho aqui na minha tela é só front-end, né? Se vocês derem um F12 aqui, ó, e recarregar uma tela aqui do GitHub, ó, você consegue ver tudo que ele carregou lá do servidor. Então, lá do servidor, ele mandou pra cá dados pra montar a minha tela. Então, ele montou o ícone lá do Five Icon, ele mandou aqui, ó, um JSON de manifest, que ele manda uma série de dados aqui, ele me mandou aqui dados da minha página, ele mandou aqui, ó, um show indicator falso, que eu não sei o que é isso, mas deve ser alguma lógica dele, ele mandou alguma coisa aqui meio criptografada, que ele deve abrir no front-end, ele mandou aqui as minhas imagens, ó, que tá no formato JPEG, ele mandou aqui um JS, um JavaScript, ó, que o meu browser entendeu. Ou seja, tudo que eu tenho no meu browser, na parte HTTP aqui, não é nada de back-end, não é nada de Java, o meu browser não sabe nada de Java. O meu browser só sabe HTML, JavaScript e CSS, ponto. Ele não interpreta mais nada, né? Então, o protocolo HTTP, quando eu tô comunicando aqui, ó, front-end com back-end, eu tô indo lá no back-end, dizendo assim, e aí, back-end, me retorna aí dados, pra eu poder montar a minha tela, quando eu tô no meu browser, tá? Então, o que ele faz aqui, ó? Eu tô aqui, eu tenho, digamos que essa parte aqui, o processamento HTTP, MVC, eu tô no meu cliente. E lá no meu cliente, o que eu tenho é só a minha view. O que ele conhece é só a parte de view, que é a parte HTML, JavaScript e CSS. É só isso que o browser conhece. O que ele faz? A view vai lá e pede pro controller, porque o controller tá no back-end, né? Ele me pede assim, ei, vai lá no servidor e pega dados pra eu poder carregar a minha tela. Esses dados podem ser um JSON pra eu carregar dados de uma lista, ou dados de um CRUD, de um paciente, ou pode ser o HTML pra eu montar a minha tela. Esse cara bate uma request lá no servidor, ó, client do browser lá no servidor. O servidor faz um send HTTP request lá pro meu back-end, pras minhas classes de serviço, são aquelas classes que eu tenho feito. Ele vai no back-end, pega dados, volta pro meu browser, aqui pra minha request, pro meu controller. O meu controller volta dados pra minha view e ele pinta dados lá na minha view, né? Então, aqui, ó, aí como o HTTP tá funcionando do meu browser do HTTP como servidor, tá? Pessoal, até aí, tudo bem? Tudo certo? Ô, Falca, pode falar, Jô. Deixa eu acrescentar rapidinho ali. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre cache de browser, tá? Não sei se vocês já repararam quando você acessa uma vez numa página, quando você acessa a segunda vez o browser, ele fica mais rápido aquela página, tá? Só pra entender o que é um cache de browser. Quando vocês abrem uma página, tudo que é padrão de JS, imagem, CSS, montão de coisas padrões da tela, eles são carregados, são feitos upload pra tua máquina. Tem uma pastinha de cache de browser, você vai ver que tem montão de lixo, montão de coisas de todos os sites que vocês já acessaram, tá? Então, é só pra saber o que que é, tipo, o que acontece quando tu abre uma página, tá? E é por isso que às vezes a galera assim, ah, minha máquina tá muito lenta. O que acontece? Se tu passa 5, 6, 7, 10 anos acessando e nunca limpa o teu cache do browser, tá? Isso vai ocupando o espaço do teu HD e vai enchendo de tralhas, de páginas que o acessor dá. Enfim, se quiser comentar sobre isso, eu falo, mas isso é uma coisa importante. Por exemplo, tu gera uma aplicação, web, o cliente abre a página. Ah, não tá corrigindo o que eu pedi pra vocês. Ah, pode ser problema de cache de browser. Ou seja, ele não tá com a... Ele tá com a... Como é que se diz? Ele tá em... Como é que se diz? Ele tá com os dados antigos da página antiga. Então, tem que limpar o cache do browser pra quando acessar novamente o browser ou ao site do cliente pra poder carregar a nova versão. Ou seja, porque às vezes tem algum JS, alguma imagem, algum CSS, Enfim, não sei se conseguiu explicar direito sobre isso. Se quiser acrescentar, por favor. Então, vou acrescentar. E sim, é que assim, ó. Tudo isso que a gente tá fazendo aqui, tá? Ele... O quanto trabalha num browser, tá, galera? Tudo que ele tá indo buscar no servidor, como o Joginho falou, ele cacheia no browser de vocês. Inclusive as aplicações que vocês vão estar navegando, né? Então, a primeira vez que eu navego no GitHub aqui, ó, ele cacheia toda a parte HTML. A próxima vez que eu recarrega essa página aqui, ó, ele já pega do meu browser local, do meu cache local. Então, vai no servidor buscar de novo. A única coisa que ele vai no servidor buscar são os dados que ele carrega da página. O que é dado? Os meus projetos que eu tenho, que é o que ele tá listando aqui, né? Meus dados pessoais. Daí ele vai pegar um JSON pra ele popular essa tela aqui, tá? Mas se a gente vai entrando mais profundamente em cada item aí, tá, galera? Então, a gente vai entrar de fato nisso, tá? E aí a gente entra numa coisa aqui, por isso que a gente tem que entender bem essas arquiteturas, que essa arquitetura é a parte mais importante pra antes de a gente entrar na parte web. Então, antes de eu jogar vocês aqui na fogueira da web, eu queria que vocês entendessem aí como é que a gente vai separar o projeto do que é web, que são esses static files aí, que é o que o Jobim tá falando, que fica cacheado, que é só o que o browser entende. Ele só entende JavaScript, HTML e CSS. Mas nada, o browser não entende nada. E JSON, né? Claro, né? Então, é isso que ele entende, esses protocolos. Agora, tudo que é Java, tudo que vem do servidor, o que muda, o que é dinâmico, o que vai no banco de dados, o que é uma lista, o que edita, o que deleta, tá tudo no servidor. Então, tudo eu vou buscar os dados de lá, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vem falando. Então, assim, ó, quando eu tenho uma arquitetura de sistema, basicamente, eu estruturo ele assim, ó. Eu tenho as minhas classes utilitárias e classes assistentes, né? Então, isso aqui, galera, ele vai desde a estruturação de um projeto. Então, a partir de agora, quando eu crio um projeto, o ideal é que eu faça isso aqui, ó. Pô, eu tenho um projeto, eu tenho um pacote principal, vou jogar minhas classes todas aqui dentro? Não, não vou jogar minhas classes todas aqui dentro. Eu tenho que ter um local para botar minhas classes utilitárias e classes assistentes. Então, eu posso criar, por exemplo, um pacotinho aqui, ó, chamado ponto útiles, que é onde eu vou colocar minhas classes utilitárias e classes assistentes. Por exemplo, aqui eu posso criar uma classe chamada data útil, que é a classe onde eu vou manipular data em Java, ou que eu vou ter uma classe aqui, por exemplo, de calc útil, que é para coisas de cálculos, né, ó, calc útiles, né, que eu vou ter aqui dentro minhas classes de cálculos e o que eu precisar fazer. Então, eu vou separando agora, ó, tudo o que eu preciso. Outra coisa que ele diz assim, ó, camada de apresentação, camada de negócio e camada de persistência. Isso aqui já é a estrutura do meu projeto, já é a arquitetura do meu projeto. Então, meio que eu tenho que separar aqui também um pacotezinho, só para você não ficar tão abstrato e a gente entender. Então, eu tenho aqui, ó, apresentação, eu separo em camada de apresentação, camada de negócio, ó, que legal, camada de negócio, ó, camada de negócio e camada de persistência. sendo a persistência a minha classe onde vai ficar o banco de dados, ó, ó, o persistência, a minha classe onde vai buscar coisas do banco de negócio. E aqui, eu já começo a dividir as minhas coisas, estão entendendo? Ó, né, então, apresentação, negócio, persistência e útiles. É mais ou menos isso que ele está me dizendo aqui, né? Faltou um local que é para eu colocar minhas classes, por exemplo, o que que é essa classe paciente aqui? Ela não é uma apresentação, não é um negócio, não é uma persistência. Talvez ela seja útil, mas ela não é útil. Então, é legal que eu crie aqui dentro também, ó, um outro pacotinho chamado assim, ó, é entidades, que é onde eu vou colocar minhas entidades, o meu paciente, o meu médico, o meu produto e assim por diante. Tá? Então, eu vou arrastar ele aqui para dentro das minhas entidades, ó. Esse cara, eu boto nas minhas entidades, ó, e já vou começar a organizar o meu projeto. Esse eu boto nas minhas entidades. Esses dois aqui, ó, o que que vocês acham que paciente, serve-se um plié? Ele é uma apresentação, um negócio ou uma persistência? Por favor, alguém se pronuncie aí, galera. Seria um negócio? Seria um negócio, muito bem, ó. Então, eu boto eles na classe de negócio. Quem falou aí? Eu, Vinícius. Vinícius, ó, eu boto lá na classe de negócio, Vinícius, ó, muito bem, tá? E assim por diante, tá? Então, aqui, o meu projeto, ele já tá sendo estruturadas, minhas classes já estão sendo estruturadas, na mesma ordem que eu posso estruturar, na mesma ordem que eu posso estruturar uma arquitetura de sistema. Por quê? Porque depois eu posso pegar cada um desses pacotes aqui, ó, e criar um projeto separado. E cada um desses projetos, eu posso fazer deploy num servidor separado. posso colocar cada um no servidor. E cada uma dessas capadas podem se conversar entre HTTP, entre banco de dados, whatever, entendeu? Mas o primeiro ponto é eu entender que eu preciso organizar a estrutura do meu projeto seguindo também a arquitetura do meu projeto. Então, a arquitetura, ela tem muito a ver com a estrutura do meu projeto. Tá, Rafael, beleza. Onde é que tá a parte HTML desse projeto? Onde é que fica aí, Vinícius? Me ajuda aí, Gustavo. Me ajuda aí, Caldato. Onde é que fica os HTMLs? Onde é que eu botaria os HTMLs aqui? Aí vai ficar na apresentação, não. Na realidade, na apresentação, vai ficar a parte de MVC. Aqui, ó. É aquela parte de modo e vi o controle. Porque a apresentação, ela é como se fosse o meu controller, tá? Por exemplo, a apresentação, agora já botando um nome mais definitivo aqui, ó. Eu posso fazer aqui um refactoring nesse cara, ó. E posso chamar ele aqui, ó, de controller. Olha que legal. Controller. Esse cara é o cara que vai se comunicar com a minha view, que é o meu HTML. Agora eu pergunto de novo pra vocês. Cadê o HTML aqui? O HTML vai estar no projeto web, né? Teoricamente. Vai ser o outro projeto ali dentro do CRC, lá embaixo, né? Quem que falou isso? Eu, Ederson. É isso aí, Ederson. O HTML, esse projeto que eu tô criando aqui, galera, ele é o projeto back-end, é aquele projeto que eu falei que vai estar aqui, ó, no servidor, né? Ele não vai rodar no browser. Então, esse cara que tem HTML, a parte de HTML, CSS, JavaScript, que é o que o browser entende, vai ficar separada. Ou ela fica num projeto totalmente separado, que é onde tem os static files. então, eu posso criar aqui no meu computador separado, ó, um projeto web que nele vai ter HTML, JavaScript, CSS totalmente separado e ele vai comunicar com o meu controller, que é o meu controller, vai comunicar com o meu negócio, que vai comunicar com a minha persistência e aqui, por exemplo, eu tô falando um projeto back-end, né? Ele tem só essa parte aqui de trás, né? Então, aqui dentro vai estar a minha estrutura de três camadas, né? que é a estrutura de três camadas que a gente vai conversar um pouquinho aqui pra frente, ó. A estrutura de três camadas, tá, galera? Eu vou direto com a imagem aqui, né? Que a gente tem um tempo pra ficar aqui no blá blá blá, mas depois a gente pode ler aqui também, tá? O que é a estrutura de três camadas? Olha que legal, tá? Quando eu tenho um projeto web, ele é dividido em duas partes. Ele tem a minha parte de apresentação, que é a parte do meu JavaScript, CSS, HTML, que vai rodar num projeto separado, tudo isso vai estar num diretório de Static Files, tá? E eu tenho a minha parte do controle, negócio e persistência, que é a minha parte do MVC, né? Então, a minha parte do controle, ele tá aqui, ó, que é onde eu vou precisar criar os métodos pra eu dar dados lá pro meu HTML, meu JavaScript, lá na tela, tá? Então, aqui eu vou ter as minhas classes de controle, etc. A minha classe de negócio é onde eu vou ter, ó, o que eu fiz até agora de serviço, ó. Então, o meu service tá na minha classe de negócio, né? E ele vai estar aqui direitinho. E aí, eu tenho uma outra camada, que é a minha camada de persistência, que conecta num banco de dados, ó. JDBC, Hibernate, Postgres, mais que L. Aí, esse cara fica aqui no mundo da persistência, tá? Pra ser mais claro com vocês, geralmente, como é que a gente trata essas três camadas, tá? Então, geralmente, eu trato em três camadas. A camada de apresentação, que é onde eu forneço dados pra minha GUI, que é a minha Graphical User Interface, né? Que é o meu HTML, JavaScript, CSS, ou whatever. Se eu tivesse um projeto conectado com um celular, o que é um celular? O celular é um front-end? Eu não tenho uma tela lá? Lá não vai ter JavaScript, CSS, HTML. Lá vai ter um projeto em Kotlin, ou um projeto escrito em Java com Android, ou um projeto com Objective-C em iOS, e tudo que ele precisa é conectar aqui no meu back-end, no meu controller, e pegar dados pra ele poder popular o front-end do celular. Se tiver tempo, a gente faz um projetinho celular no curso aqui, vocês vão ver que é banana, tá, galera? Batata. Não muda nada no nosso projeto de JavaScript em Java em back-end aqui, tá? Só muda o front-end. O resto é tudo igual. Tá? Então, vamos lá. Outra camada que a gente tem que ter aqui, tá? Então, a camada de apresentação é a camada que a gente chamou aqui, ó, camada de controle, tá? Outra camada que a gente vai ter aqui é a camada de serviço, a camada de negócio, onde tem regras de negócio, que é essa que a gente aprendeu até agora, tá? E essa camada e essa camada no lugar de a gente chamar de negócio, a gente já vai chamar ela como o mercado chama, Então, a gente já vai meter um refactor aqui e a gente vai chamá-la de service, que é a minha classe de serviço. Dentro dela, eu tenho o paciente service, o médico service, tudo isso que a gente vem desenvolvendo, a gente só está encaixando as pecinhas, estão vendo? E a minha camada de persistência, que é a minha camada de DAO, que é a camada de data access object, que é a camada de objeto de acesso aos dados, que eu conecto ao banco de dados, né? Então, essa minha camada aqui, que é a camada de persistência, eu posso fazer um refactor nela e posso chamar ela aqui de DAO. Data access object. Olha que legal. Então, todo o que for classe que vai conectar com o banco de dados, eu jogo dentro do DAO. Todo o que for classe de serviço, que vai ter negócio que eu tenho que botar interface e fazer os métodos de negócio que vocês já aprenderam, eu vou colocar aqui dentro de service. E tudo o que for classe de controller que precisar de apresentação, que eu vou jogar lá para o meu cliente, lá no front-end, lá no HTML, JavaScript, no CSS, ou no front-end com Android, qualquer coisa, eu coloco aqui no meu controle. E tudo o que for classe de utilitário, eu coloco dentro do meu útil. E tudo o que for entidades, eu coloco na minha classe de entidades, que eu só vou chamar ela em inglês aqui, e vou chamar ela de entities. Entity, né? Entidade. Pronto, galera, olha que legal. Aqui eu já criei o meu projeto em três camadas, tá? Com a classe de, com a parte de apresentação, controller, a parte de negócio, sexy, a parte de DAO, persistência, tenho aqui em paralelo as minhas entidades, no pacotezinho aqui eu vou ter paciente, vou ter médico, vou ter produto, vou ter fornecedor, todas aquelas minhas classes que tem get set, eu boto aqui dentro, e as minhas classes utilitárias, eu coloco aqui também, e aqui o meu projeto back-end vai se modelando assim, Jobim, oi, rapaz, tá cortando. Desculpa, escutou qual foi a última palavra aí, o Kátia? Kátia? Oi, tá falando sobre o B12. Tá, o Jobim, tá me ouvindo aí? O Jobim deve ter ido almoçar, o Jobim almoça cedo, tá, mas assim galera, isso aqui é legal porque, porque ó, aqui ó, é exatamente a mesma estrutura que a gente usa no mercado, tá, então essa aqui é a estrutura tradicional, estrutura de mercado utilizada, tá, pessoal, até aí tudo certo, Vinícius tá me ouvindo bem, Leonardo, Kátia, voltou o André, até aí tudo bem? Tranquilo. Tudo bem aqui, tudo bem? Tá, então assim ó, essa aqui galera, essa imagem, é uma das imagens mais importantes que tem, tá, pra estruturação de projeto, tanto pra criação de projeto, quanto depois pra fatiar o projeto de vocês, e botar isso aqui em vários ambientes, tá, enfim, a partir daqui, existe um conselho de arquitetura monolítica, arquitetura em camadas, arquitetura cloud, e aí a gente começa a escalar isso aqui pra outras arquiteturas, tá, mas o começo de tudo, eu aprendi isso aqui ó, eu aprendi a criar a estrutura de um projeto, que eu consiga fatiar aquele meu projeto, e ele vai servir depois pra qualquer coisa, tá, e aí eu já vou dar um exemplinho pra vocês aqui ó, mais prático, e que é o que a gente vai começar a brincar daqui a pouco ó, por exemplo, esse meu projeto aqui ó, é um projeto, esse meu projeto aqui ó, ele já é um projetinho web ó, olha só que legal, eu já separei ele ali, mais ou menos na estrutura que eu falei pra vocês ó, então olha só como é que eu fatiei esse meu projeto aqui, eu criei o meu back-end, que tá aqui dentro do meu controller, DTO, que no lugar de eu chamar de entidades, lá eu chamei de DTO, e o meu repo, que no lugar de eu chamar de DAO, tá, eu chamei de repo, de repositório, aqui eu tenho minhas classes que conectam com o banco de dados ó, aqui eu tenho as minhas entidades, que tem get set, que já estão indo no banco de dados automaticamente, sem precisar fazer nada, tá, e eu tenho os meus controllers, ó, vou abrir o controle de comentário, aqui por exemplo, se eu quiser listar, eu chamo os meus controles pra listar, e aqui por diante, tá, e aqui por exemplo, eu já tenho o meu CRUD, ó, um HTML de ADD pra adicionar, um HTML de edit pra editar, um index, que é a minha classe principal, que tem minha lista, e um view, pra eu ver os meus dados individuais, ó, se eu rodar esse projeto aqui, galera, ops, se eu rodar esse projeto aqui, tá galera, que já é um projetinho que tá com o SpendBoot, reboot e tal, que já é algo que a gente vai usar na sequência, tá, esse aqui já é um projeto funcional, ele já tá dividindo em cliente servidor, ele já tá dividindo numa arquitetura, é, é, com MVC, porque eu tenho meus controles aqui, que fornece dados pra minha visão, e assim por diante, tá, então esse cara já tá fatiadinho, já tá funcionando normalmente, ó, olha que legal, esse aqui já é um projeto que ele já tá usando o banco de dados, tá, eu tô usando o banco de dados em memória, pra ser uma coisinha bem simples, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá, esse cara aqui eu já abro ele, ó, vou se ver dentro da minha porta aqui, ó, tá, ó, ele já é um projetinho que ele já tem uma lista, tá, então ele já tá carregando o meu HTML, lá da minha tela, que é nesse meu index que eu bato aqui, ó, tá, ele ainda não tá carregando dados, então onde é que estão meus statics files, a minha apresentação, que é o que eu vim falando pra vocês aqui, a minha parte de apresentação, tá, o que fica aqui na frente, né, essa parte de tela, tá, ele tá aqui, ó, dentro dos HTMLs, né, olha aqui, static, de statics files, então tudo que é CSS, tudo que é JavaScript, é aquilo que não muda, isso aqui é estático, não muda, o que vai mudar é o comportamento, que eu vou lá no back-end, de pegar dados e trazer pra tela, tá, então aqui em JavaScript, ó, se eu quisesse carregar alguma coisa na tela, eu podia bater esse meu controller de comentários, eu bateria aqui, isso aqui ele tá carregando as minhas telas, tá, eu consigo fazer aqui uma tela de edição, tá, já carrega uma tela de edição, já posso incluir alguma coisa, e cada coisa que eu faço dessa, aí sim eu vou chamar uma URL que tá lá no back-end, ó, tá trazendo aqui os meus comentários, tá vendo, quando eu bato nessa URL, ele vai lá no back-end, trazer dados e traz pra minha tela, mas o que que eu tenho aqui no meu cliente, na minha tela? eu só tenho o HTML que ele carregou, só o HTML, mais nada, quando eu recarrego essa tela aqui, se for olhar num browser, a única coisa que ele carrega, é o meu style, que é o meu jQuery, o meu bootstrap, a minha tela, o meu HTML de fato, que é esse HTML aqui, ó, que tá nos meus statics files, ó, o meu browser, ele foi lá e carregou só o que ele precisa pra pintar a minha tela, tá, e assim por diante, tá, galera, então, o que que a gente vai começar a fazer? Daqui a pouco, a gente vai começar a dividir, o que é trabalho de front-end, tá, que é tudo que é static, tudo que é JavaScript, HTML, CSS, que é trabalho de front-end, que ele tá aqui isoladinho num local, e tudo que é trabalho de back-end, que é o que a gente tem visto agora, que é onde tá no servidor, que é onde tem aquela arquitetura que eu tô mostrando pra vocês, que tem os controles, tem o serviço, tem o DAO, tem as entidades, e é lá que eu vou buscar dados pro meu front-end funcionar, né, nessa arquitetura aqui de back-end que eu venho mostrando pra vocês, tá, galera? Pessoal, muita confusão por hoje, o que que vocês acharam até aqui? É, agora é só absorver tudo, Enfim, né, tem, tem aí agora essa, essa absorção aí de vocês, tá? Mas vamos lá, pela aula de hoje, do final dela, pra amanhã, o que que eu quero que vocês façam, tá? Vocês vão pegar o projeto de vocês, que é esse projeto do médico, que todo mundo deveria fazer, tá? Ou o projeto do paciente, que vocês tiverem mais estruturado, e vocês já vão fazer, nessa arquitetura de projeto aqui agora, criar um pacotinho de entidade, jogar entidade dentro, de serviço, jogar os serviços dentro, deixar o controller, deixar o DAO, e deixar o útil, não vai ter classe de útil aqui, tudo bonitinho, tá? O que que eu vou pedir que vocês façam, tá? Vocês vão pegar a lista, que a gente criou, que tá dentro, da classe de serviço, e vocês vão criar lá no DAO, que é como se fosse um banco de dados, uma outra classe, chamada, paciente DAO, que é onde vai ser a interface, tá? Que a interface é muito parecida, com os métodos, que tem dentro, do serviço, mas elas são, só os métodos, que iriam no banco de dados, tá? Vamos fazer esse cara assim, tá? Beleza? Vocês, esse limpa a lista, não tem, até pode estar aqui, que ele vai no banco, tá? Vocês vão pegar, vão criar a classe concreta, desse cara aqui também, né? que ele é uma interface, ó, é a parte do DAO, vão criar a classe concreta, desse cara, da Wimpli, seguindo a interface dele ali, com todos os métodos bonitinhos, tá? E o que que vocês vão fazer? Vocês vão tirar, essa lista, que tava sendo instanciada, dentro do serviço, e vão passar ela, pra dentro do DAO, por quê? Porque o DAO, é a classe que tem que conectar, com o banco de dados, e não mais a classe de serviço, entenderam? Tá claro o porquê, galera? Ah, porquê? O DAO, agora, como a nossa lista, é como se fosse o nosso, como a nossa lista, é como se fosse o nosso banco de dados, esses métodos, que deleta, adiciona, edita, nananã, eles vão passar, pra dentro do DAO, o meu serviço, agora, vai passar, fazer o quê? Ele vai passar, conectar, com o DAO, aí que tá, ele vai passar, conectar, com o DAO, e o DAO, que é o meu dado transfer novo, gente, como se fosse um banco de dados, é ele, que vai estar trazendo, ó, ele que vai estar trazendo dados, pra mim, pra minha camada de serviço, tá, então, é isso que eu tô dizendo, pra esse meu amigo aqui, transportei o que é lista, que não tem nada a ver com a camada de serviço, transportei lá pro DAO, que é como se esse cara aqui fosse um banco de dados, ó, eu joguei ele pra lá, né, e aqui na minha camada de serviço, eu vou trocar as chamadas daqui, ó, vou adicionar onde? Vou adicionar lá no DAO, quando eu dou um ADD aqui, já viram que ele já funcionou, eu vou lá no DAO, no ADD, e aqui é que eu vou passar a fazer listas de paciente, ó, listas de paciente, ponto, ADD, né, que eu vou adicionar na lista o P, de paciente, tá, e assim por diante, estão vendo que agora o meu DAO, ele tem comportamento só de ir no banco de dados, que é a minha lista, banco de dados, comportamentos persistentes, que é o que o DAO tem que fazer, e a minha classe de serviço, ela não vai mais ter nenhum comportamento persistente, ela vai ter regra de negócio, que é o que o serviço tem que ter, então, nada a ver eu ficar fazendo esse monte de coisa de edição aqui dentro, isso aqui vai cair fora daqui, isso aqui vai passar lá pra dentro do DAO, tá, então, o DAO é que vai saber fazer essas coisas, então, o que que eu quero que vocês façam agora, vocês vão fazer o primeiro Refactory, alguém já ouviu falar em Refactory? Refactory, sim, é você alterar o programa, digamos assim, uma pasta, uma obra, tirando tudo o que tem aqui no serviço, deixando só o que é de serviço, só o que é regra de negócio aqui, e o que vai pra dentro do DAO, é o que é coisa de persistência, é o que tem que entrar na lista e sair, e assim por diante, então assim, procurar na lista, fazer essas coisinhas que tem que ser aqui, ele tem que passar pra lá, não tem que estar mais aqui dentro, tá, então esse cara sai daqui, e vai lá pra dentro, de onde ele tem que ir, vai lá pra dentro do DAO, como se esse cara aqui fosse o banco de dados, tá vendo que eu só transportei pra lá, ele já funcionou, ah, Rafael, tá aí, como é que é o meu edit? Aqui, o teu edit vai funcionar de uma forma mais simples, né, como é que eu passo a editar, né, esse edit, ele passa a ser mais um update agora, né, ó, pega esse cara que eu tô passando aí agora, e atualiza ele na minha lista, né, e esse cara agora, a regra dele de persistência, vai tá na camada de DAO, e assim por diante, tá galera? Pessoal, entenderam ou ficou meio confuso? O que que vocês acharam? Alô, compreenderam? Compreenderam? Ah, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essas minhas classes aqui, eu vou comentar elas no Git lá, tá, vou só comentar aqui o que, vou só comentar aqui algumas coisas aqui, pra não comentar no Git com problema, tá, e vou comentar essa minha parte do Refacto lá, que é o que você tem que fazer, tá, e aí você pode seguir a partir disso, ó, tá, vou pegar esse meu projeto, vou comentar lá no projeto Crude de Paciente, eu passei pra vocês hoje, tá, vou botar minhas classes lá, eles já estão fatiadas nessas classes de negócio, todos esses itens aqui, tá, pessoal, agora as aulas passam a ser extremamente importantes, cada detalhe desse, são detalhes que a gente usa muito no dia a dia, então você tem que se apegar muito nessas coisas aqui, pra vocês pegarem amanhã, tá, Factory, Factory, de arquitetura, arquitetura, tá, então vou jogar esse cara lá, tá, beleza, quem quiser usar esse cara aí como referência, pode usar, tá, beleza, pessoal, como é que foi hoje aí, alguém dá uma pronunciada aí, muita coisa, muita informação, foi muito rápido, manda aí, bastante informação hoje, mas, então o PDE que tá bem detalhado ali, vai dar pra gente tirar bastante dúvida ali também. Show de bola, outra coisa que eu tenho que fazer, tem que dar uma estudada, isso aí mesmo, galera, tem que ir aí, isso aí mesmo, boa, Cadu, assim, a galera tá indo bem, acho que tá evoluindo legal, tá, mas é aquela história, daqui pra frente o bicho começa a ir pegando, tá, então vou compartilhar agora a aula, é, arquitetura de sistema, opa, vou compartilhar essa aula de sistema, compartilhar com todo mundo, aula de hoje, já compartilhado aí com a letra, tá, e aí, galera, amanhã, eu vim com essa ideia de refério pra gente fazer um brainstorm de novo, tal, ver como é que vocês se adaptaram, tá, vamos dar amanhã uma, uma olhadinha no Git, tá, pra ver como é que vocês colocam o projeto no Git, tal, quero dar uma clareada pra vocês, como é que funciona, pra ficar bem legal isso aqui pra vocês, tá, e aí, eu acho que a gente já vai ter que começar mais no projeto web, tá, que é onde a gente vai levar um pouquinho mais de tempo, tá, nesse projeto web, pra dar uma olhada em JavaScript, CSS, vou chamar um amigo meu, que ele é muito fera em front-end, assim, e tal, pra participar das nossas aulas, assim, também, tá, essas aulas de JavaScript, então, vai ser um conhecimento bem bacana pra vocês também, e bom, na minha opinião, acho que a gente tá num caminho bem bom, tá, só peço que vocês dêem uma corrida maior aí também, tá, galera? Fechou? Beleza, fechou. 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 Então, um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.